Música E ae, enfim o Sol! Sol, Sol! Dificilmente o Sol. Fala que você está muito bravo de novo com esses dentes. Esses dentes que não saem. Fala. Estou muito bravo. Agora estou servindo esse mordedor. Fala, agora deve ser vindo isso. Valeu muito, valeu muito isso aqui. Como é que faz aquela musiquinha? Cadê o sol? Cadê o sol? Gente, subiu o sol já? Conta para todo mundo. Cadê seu short? Cadê seu short Miguel? Cadê minha camiseta? Cadê a minha camiseta? Está frio, fala. Gente, vocês já comeram isso aqui? Eu comi tanto isso aqui quando eu estava grávida do Miguel. É bolacha... Como social, sabe? Bolacha de sal com leite condensado. Mais uma comida de doido, né? E é só colocar o leite condensado com a bolacha. E é muito gostoso, gente. E agora a gente está indo lá buscar os convites do Miguel que ficou pronto. E está tendo barulheira de novo, gente. Olha o barulho. Ainda bem que você já dormiu, né amor? Vocês escutaram barulho de panela? É o Miguel. Gente, fui lá na gráfica pegar E eu acho que eu vou ter que ir lá amanhã de novo Pra reclamar, porque eu não sei se vocês vão Conseguir ver Mas olha aqui como é que ficou A impressão tá péssima Acho que pela câmera não vai dar pra vocês ver Mas vocês tão vendo que tem um risquinho aqui Pessoalmente Tá horrível essa impressão Sempre um vai ter um probleminha Tá vendo? Aqui tem um risquinho Aqui, ó E ela tá horrível Olha como ela tá de pertinho Vocês tão conseguindo ver? Ele não tá nítido Tipo esse daqui, ó Olha os pontinhos brancos aqui, ó Acho que ele deve ter impresso com A qualidade baixa Aí tá aqui os ovinhos Que eu fiz, ó É pra ficar assim, ó Desse jeitinho aqui Dentro, ó Assim Mas aí eu não gostei da cor desse papel aqui, ó E aí Amarrar um cordãozinho, ó Ficaria assim E aí eu comprei o barbante também, ó Gente, o cara foi muito burro Eu não sei se foi ele que imprimiu Eu não sei o que aconteceu Oi? Tá acontecendo? Tá fazendo a fralda Não gosto mais de fralda Não gosto Hoje, cozinhando com Osmar Vou ensinar vocês a fazer um sanduíche Um sanduíche de frango Frango muito gostoso Vocês vão precisar de um peito de frango Eu uso o tempero pronto Esse tempero pronto eu uso Aí ligamos o fogo Colocamos óleo na panela Um pouquinho de óleo na panela Para poder fritar Duas fatias de pão Dovante O franguinho já está grelhando Aí para quem gosta Coloque um cacuperi Aí aqui está O fantástico hambúrguer do Osmar Que a Panela está tanto gostando Não tem nada demais Mas ela gosta muito desse hambúrguer Muito E aí, youtuber? Gravou tudo? Ah, meu irmão é Oi? Papai está querendo ser youtuber? Eu estava aqui fazendo chapinha Oi E aí eu estou lendo esse livro aqui, ó Eu já li ele acho que umas duas vezes E para quem nunca leu esse livro aqui, gente Ele é muito, muito bom Muito bom mesmo Mas ele é um livro que você tem que ler Com a cabeça aberta, sabe? E aí eu parei aqui nessa parte, ó Veja as coisas que você quer Como se fossem suas Saiba que elas virão até você Quando forem necessárias Então deixe-as vir Não se aflija Nem se preocupe com elas Não pense na falta delas Pense nelas como suas Como pertences a você Como se já estivessem em sua posse E aí eu sempre deixo Anotadas as partes favoritas minhas, ó Quando descobri o segredo Eu tomei a decisão de nunca mais Assistir o noticiário Nem ler os jornais Porque não me traziam um bem-estar E esse daqui eu também parei de fazer, gente É raro as vezes que eu assisto jornal Que eu assisto essas coisas que só passam tragédia Que só passa, sei lá Coisa que eu não preciso saber Porque me faz muito mal, sabe? Até ele acorda cedo e liga o jornal E ele fala Eu gosto de tomar café e assistir no jornal E, gente, eu acho a pior coisa do mundo Eu vivo brigando com ele Pra ele não assistir jornal cedo Porque, tipo, você tá começando o dia Você precisa ver coisas boas Escutar coisas boas E aí você acorda pra tomar café Pra ter um dia lindo, maravilhoso E aí começa a escutar coisas ruins Gente, isso é a pior coisa do mundo Pior Você fica o dia inteiro pensando naquilo O dia inteiro imaginando como que aconteceu Como é que foi e o porquê daquilo De verdade, eu recomendo muito esse livro Eu tenho até a magia A magia eu li, mas o segredo vale muito a pena Cada centavo que você paga nele E, gente, em relação ao meu cabelo, olha só E acabou o meu tonalizante, gente, do céu Ele tá amarelo o ovo Não sei se dá pra vocês verem E aí eu vou seguir o conselho de vocês Do último vídeo Vocês comentaram que não era pra mim pintar de ruivo Então eu não vou pintar de ruivo Vou fazer mais luzes Eu vou deixar bem clarinho Então essa semana eu vou ver se ela tem horário E o Miguel tá lá tomando banho com o pai É sempre assim, gente Toda noite ele toma banho com o pai Antes de dormir E aí ele fica bem relaxado Oi Você tá vermelho? Você tá vermelho na câmera, cara? Isso! O que aconteceu? Tomou banho quente demais e ficou vermelho Isso, mãe! Voltou normal Vamos trocar? Tomou um banho gostoso? Tomou um banho bem gostoso? Tomou? Um banho bem gostoso? Sim, meu amor Tomou? Oi Oi Vamos se ensugar? Vamos se ensugar? Vamos se ensugar? Você ficou procurando pra ver onde que a mamãe colocou a câmera? Ai, que sapeca que ele é Ai, meu Deus do céu Mostra pra todo mundo que você sabe fazer Puxa aqui pra todo mundo ver Puxa Gente, eu ensinei ele a fazer isso uma vez E ele aprendeu Como é que faz? Pega Como que faz? Isso Parabéns, meu amor Agora solta Solta pra tocar a musiquinha Isso, meu amor Você tá mostrando pra todo mundo que você sabe? E esse aqui, você aprendeu? Esse daqui, ó Esse aqui do bichinho Esse aqui tem que apertar aqui, ó Ó Esse vai demorar pra você aprender Eu acho que... Oi? Meu Deus, é da mamãe Vamos se trocar? Vamos, Gudi Branquelo da mamãe Um beijinho Um beijinho só Ai Segura na mamãe Segura na mamãe Tá com o soninho já? Tá com o soninho já? Tá, né? A gente tá assistindo Minha sogra Até que a sogra não se pare É muito legal É muito bom Tchau 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 Tchau